Você quer trocar de carro e quer fazer o melhor negócio? Então vem pra Rua Blumenau, porque na Rua Blumenau tem Config Auto Veículos com ofertas incríveis, as melhores ofertas, os melhores automóveis e hoje loja aberta até o Meigo Diga. Ricardo, bom dia! Bom dia e separamos quatro ofertas pra vocês. Vale a pena você vir para a Confi Auto, mas vem agora, neste domingo, porque a loja fica aberta até o Meigo Diga. Olha só a primeira oferta! Eu tenho pra você, aqui na Confi Auto Veículos, esta Toyota Hilux é uma 2.5 a diesel, é 4x4, ano dela 2012, é completaça. Ar, direção, vidros e travas elétricas, apenas 90 mil quilômetros rodados, tá impecável por 76.900, eu disse, apenas 76.900. Agora, olha só esse Hyundai i30, é 1.6 câmbio automático, ano é 2013, com apenas 49 mil quilômetros rodados, ele é completo. Ar, direção, vidros e travas elétricas, só hoje e só na Confi Auto Veículos, por 52.900, eu disse, apenas 52.900. Manda agora o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp, e entra em contato agora, neste domingo, com a equipe de vendas da Confi Auto Veículos. Mais uma super oferta! Figa-te no furgão, este é um Flex 1.3, o ele é 2013, com apenas 48 mil quilômetros rodados, este vem com ar quente. Mais chave reserva, por 15.490, apenas 15.490. Agora, para fechar as ofertas da Confi Auto Veículos, aqui da Rua Blumenau, que hoje está aberta até o meio-diga, nós preparamos para você este Audi A4 2.0, ele é um turbo, o ano é 2009, tá impecável. Este é completo, com ar, direção, vidros e travas elétricas. Marcos em couro, teto solar, roda 20, por 54.900, eu disse, apenas 54.900. Então, você quer fazer um grande negócio neste domingo? Vem para cá, vem para a Rua Blumenau, porque aqui na Rua Blumenau, tem Confi Auto Veículos, com ofertas incríveis para este domingo, esperando por você! Música 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 Música